olá meus amigos e amigas galera hoje foi o sorteio da copa do mundo que será em novembro que será no catar só antes de mais nada sempre o canal que ele lá que não escreva mais vídeos legais para vocês é o vou aqui de cada grupo né depois vou analisar assim quando a grupo quem é o grupo que é mais difícil né e depois eu falava os dois minha opinião dos dois times que irão passar em cada grupo só o catar com a dor holanda e senegal que é o grupo a grupo a tá aí que não tinha acho que com a dor lana é os menos um bom time então acho que tá mais fácil você legal vai dar trabalho né esses times então esses três agora o catar não sei não mas esses três tinham são os 10 de cac o lar que a holanda é favorita o primeiro jogo será o catar equador a estreia né senegal holandas e outros jogos não tem horário ainda para marcado né o grupo b tem estados unidos inglaterra e irã país de gás ou escócia ou ucrânia eles vão jogar ainda em junho julho eu acho então um pouco meio difícil né que irá também não é um time não é um time sim bom mas um time enjoado de jogar né uma vez para dar uma zebrinha o grupo c tem arábia saudita argentina mexe e polônia arábia saudita não time vai lá brigar é vai estar em último na verdade né argentina mexe que polônia serão vão brigar para poder passar de fase grupo o grupo d tem dinamarca de mirados árabes ou austrália ou peru eles ainda vão jogar também em julho para ver quem vai para a copa do mundo francia e tunísia outro fácil para a francia então acho que o grupo e alemanha costa rica nova zilândia para jogar ainda também julho para caber quem irá para a copa espanha e no japão eu acho que o japão se deu mal é um grupo da né esses dois times o grupo f que é belgica canadá croácia e marrocos é belgica croácia também tem jogos fáceis tem no grupo g tem o brasil camarões serva e suíça né é um grupo não é um grupo difícil o brasil esperamos os vex a brasileira né mas seja o ex e o grupo h coreia do sul gana portugal e uruguai e tem três times aqui na verdade os quatro times eu acho que para mim é o grupo da morte né achava os times não é tão assim mas o grupo da morte porque o único que eu acho que tem assim o portugal tem um elenco bom né então por dar um favoritismo é só lembra que a minha opinião né se vocês tem o acaso no comentário também também comenta aí quem que os dois primeiros vão passar de fase né só fazer o grupo a time tal no tal vou aproveitar no final coloca quem você acha que tem quem vai ser campeão né aí quando começar a cava do mundo eu irei voltar nesse vídeo e ver quem acertou eu vou dar meu palpite também só só do grupo a quem passa de fase eu acho que a holanda e equador né o catar não tem chance fizeram quero catar mas não tem chance ontem nem ser legal para dar trabalho mas eu acho que não passa também o grupo b eu acho inglaterra e estados unidos passa viram a dar trabalho é então acho que mais pra mim a gente mesmo passar de fase do mês o grupo de dinamarca e dinamarca e olha tem que vai passar ainda né que é o estados árabes austrário peru frança passa agora dinamarca não não sei eu não vou é o grupo tá porque a austrária se passar vai dar trabalho é o segundo ou peru também se passar perigoso da na época fica três né acho que a estrada um pouco pior que o peru ainda mas eu vou colocar só a frança né porque tem essa questão um desses três times que ainda tem que passar o grupo e já tem palpite né que alemã e espanha eu acho que os dois passos o japão vai ficar em terceiro bisca dali e quem passa gosta de ir com a nova zelândia vai ganhar a quarta colocação do grupo então eu achando perigoso um dos dois perdidos propósito para não poder ir para a copa passar vergonha né o grupo f o bélgico canadá croácia e marrocos bélgica passa croácia é meu palpite canadá e o tipo feminino do canadá ele é bom mas masculino não não vai não em marrocos também então bélgico croácia no grupo g do brasil 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 camarões e suísseão ao brasil é um grupo fácil mas o brasil pode a briga vai ser a briga vai ser por si pelo segundo lugar é o brasil acho que passei primeiro que jogar o brasil que joga agora é o gás sério e passa em segundo e eu acho que suíça passa em segundo e para camarões mais suíça acaba passando porque camarões também pode ser mais um pouco de suíça e no grupo h coréia do sul gana portugal uruguai olha é um jogo difícil mas eu vou de portugal e uruguai e os artilheiros só quem acha que vai ser o tireiro também o artilheiro da copa e eu acho que vai ser a alemanha é mas lembrando o nome é mas eu vou colocar tomas miller é da alemanha tomas miler só o campeão da copa o favorito é alemanha e a espanha também a favorita para ganhar copa brasil e o brasil não é tanto falar assim falar real não é tão para o time alemanha e espanha são um dos para ganhar eu vou de alemanha mais uma vez na alemanha ganhando é meu palpite lembra pode ter zebra né todo o da copa tem zebra pessoal deixando comentários os dois primeiros de cada grupo se vocês acham que vão passar de fase coloca quem vai ser o artilheiro da copa e também coloca quem irá ganhar a sua opinião a copa do mundo aí quando começa quando começar a copa do mundo eu irei repostar o vídeo não repostar o vídeo e esse vídeo vou fazer tipo um rio é esse vídeo é como foram seus palpites aí quando acabar a copa aí eu vou fazer um rio é melhor aí eu vou fazer um vídeo de quem acertou né e você que maioria vai acertar quem é a copa quem acertou um dois três grupo passou né o artilheiro então vou passar para os detalhes então galera esse canal de seu like não perca nenhum vídeo